O nosso backstage é uma verdadeira rapioca que acontece em tempo real. Hoje temos lá o Ruben Rua e as Banana Papaias, Joana Gama e Rita Camarneiro. Boa noite, Inês. O que é que se passa aí? Mulher? Olá! Muito boa noite, muito boa noite. Olha, estamos aqui a mena capaqueira, assistindo também com grande atenção aqui ao programa. Sim, senhora. Muito bem-vindos. Joana Gama, Rita Camarneiro, Ruben Rua. Vocês, Joana e Rita, mas juntas são Banana Papaias. Exatamente. Não é verdade? Um projeto muito recente. Vão ter a oportunidade de falar sobre isso. Não neste momento, porque neste momento vou só arruinar a vossa vida. Está bem? Pode ser? Sabes que no outro dia fiz de ti, neste programa, mas era aquele dos casais. Como é que eu não vi isso? Mas fui péssima, saí-me péssima como Ruben Rua. Não me correu muito bem. Mas tiveste um date com... Não, eu não tive um date com ninguém. Eu tentei arranjar um date entre a Ana e o Mário com o Guito. Que não correu assim tão bem. Não correu assim tão bem. Não é fácil fazer o que tu fazes. Mas dizia eu que ia arruinar a vossa vida e vou arruinar a vossa vida. Porquê? Porque vocês são todos... Têm amor às vossas redes sociais, não é? E acompanham, portanto são ativos. Nada. Não, de todo. Nada. Quase nada. Quando rua não liga nenhum... Quantos seguidores? 300 e... Coisa pouca. Qualquer coisa. E vocês também, no pouquíssimo tempo que têm o projeto da Ana na Papai, também já têm muitos seguidores. Já. Acima de 3 mil. Mas, no caso, não vão arruinar esse Instagram, mas sim os vossos Instagrams pessoais. O que é que se passa aqui? Muito simples. Nós temos aqui este pequeno aquário e dentro deste aquário nós temos alguns papéis. Vocês vão enfiar a mãozinha lá dentro e vai quedar um desafio que vocês vão ter que executar nas vossas redes sociais. Pode ser? Bora lá. Estão preparados? Ladies first. Isto vai correr tão bem. Joana Gama. Começa. Por favor, tenham os telefones ao pé. Para estar no ano de banheira com a roupa. Ora, muito bem. Vamos lá ver o que é que canjou. Ora, foi um banhinho agora. Antes de ver. Ora bem. É uma só para a roupa, não é? Não, não. Isto é para a Joana. Joana. Ok. Ah, o que é que é? Podes ler. Vamos lá. Fazer um Insta Story com um filtro de gatinho. Vamos a isto. Não, que eu preciso. Ah, isso é isso. Odeio macacadas com bonecos. Odeio as Insta Stories? Odeio as gatinhos? Não, não. Odeio filtros com bonequinhos porque... Ok. Fica diferente, sabes? Fica... Tudo aquele disfarce a minha cara fica bem. É o primeiro gato que encontrarmos, Joana. Não temos tempo... Não estejas a escolher agora. Pode ser Bulldog? É que eu não encontro gatos. Pode ser. Também aceitamos Bulldogs. Pode ser. Pode ser. Isto é um desafio que eu estou a fazer. Posso dizer? Pode, claro. Um cinco para a meia-noite. Fui minada. Fui minada. Olá. Quero pôr o cãozinho no rubem. Ora, muito bem. Sim, senhora. Está feito muito bem. Agora, Rita, por favor, vamos ver o que é que te calha. O amarelito, cor da banana. Ora estás. E ela tirou a cor da papai. Ok. O que é que te acontece? Escrever esse vestido faz-te gorda como comentário de uma fotografia de uma figura pública. Muito bem. Rita Camarneiro, dá cá o teu Instagram, se faz favor. Vamos fazer isto assim. Espera, deixa-me tirar... Deixa-me pôr aqui. Vai escolher tu? Vou escolher eu. Vamos assim, portanto, às pessoas que tu segues... Vem alguém mais conhecidona. Ok. E eu vou fazer assim, tipo um... tipo releta. Ora bem... Ou cabelinha loureira. Que é-se tão magrinho. Calhou no Daniel Carapeto. Ah! Não! Não! É? Vais ter que escrever esse vestido faz-te gorda no último post do Daniel Carapeto. Tá, então vou ao Daniel Carapeto. Siga-me, que ele é a grande amargista. Ô, Joriel, mas depois daqueles lá quem é o Joriel, o Daniel Carapeto, enquanto a Rita está aqui. O Daniel Carapeto é um comediante português de elevada qualidade e que faz parte do grupo de humoristas Roda Bota Fora. Exatamente. Muito bem. Então vá, vou dizer, esse vestido faz-te gorda. Esse vestido faz-te... faz-te mesmo gorda. Boa! Ela está a elevar a fasquia aqui na melhora. Não, não, só assim, faz-te só gorda. Faz-te gorda. Já agora explica. Ô, Rita, temos que ver a fotografia em que tu fizeste esse comentário, porque se ele não estiver de vestido, que é provável... Eu não ponho hashtag desafio... Não, não, não. Ok, então vá, publicar. Já está. Nada a ver. Pode dar cá, dá cá, ora bem, que é para mostrar para ali. É uma ótima fotografia de Daniel Carapeto. Ele está de cabeça para baixo. E, de facto, aquela t-shirt seria um vestido para mim. Exatamente. E a Rita Camanã escreveu... Escreveste este vestido, faz-te gorda. Faz-te gorda. Esperamos a reação a todo momento. Espero que ela não se enxerga. E agora, para o namoradinho das redes sociais, Ruben Rua, que tem mais para cima de 300 mil seguidores no Instagram, o que é que vai calhar? Eu vou tirar o verde, porque acho que isto começou soft. Não é, gatinho e tal. Mas tu és grande adepto do FQP. Mas eu vou tirar o verde. Acho que sim. Sem os ressentimentos da Taça de Portugal. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu tenho um feeling que aquele azul se calva. Mas vá. Queres o azul? Não sei, eu não sei o que é que está aí, juro. Verde. Não sei o que é o filtro. Agora o comentário. Meus senhores. Vamos lá. Tirar a melhor foto ao dedo grande do pé e postar. Ruben, és menino para isso? Para isso e para muito mais. Ah, tem manicure. Vamos embora. Soas do Instagram do Ruben Rua. Depois de 27 mil fotografias do tanquinho de Ruben Rua, daquele six-pack, vamos ter agora uma fotografia do dedão do pé de Ruben Rua. Mas com o zoom. Ora aí está, uma planta do pé de Ruben Rua. E vou fazer tipo de zoom, está a dizer, já começa assim. Espetacular. Pessoal, estamos no 5 e o desafio é este. Olha o dedo da almoçada. Olha aí o dedo da almoçada. Espetacular, muito bem. Isto merece uma salva de palmas. Grande, grande fair play aqui das nossas cobaias. E por aí também há um desafio a acontecer, certo? Filma na cautela. Certo, não havia o que dizeste, mas sim, certíssimo, Inês. Daqui a pouco Ruben Rua, a Joana e a Rita aqui neste sofá. Nunca vi um homem com uma planta de pé tão bonita. Eu estou cheia de calos, é tristíssimo. Eu estou cheia de calos.